Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Gerardo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 14, Eletrônica 1, período 2020.1. A aula de hoje, Drivers e Estágios de Saída. Basicamente vamos ver apenas dois tópicos, que são a questão dos drivers e a aplicação e depois vamos ver, na verdade aqui eu vou comentar um pouco sobre os estágios de saída. Leituras recomendadas, Cedra, o capítulo 14 é dedicado a alguns tópicos especiais, incluindo estágios de saída e aí você tem a classificação dos estágios de saída até a sessão, desde a 14.1 até a 14.5. Claro, tem outras coisas bem interessantes também que vocês podem ver. Ah, mas o principal seria essa parte aí. Bom, então vamos começar. O que seria então um driver? Vamos começar com o driver. O que seria um driver? Eu vou tentar introduzir esse conceito apresentando alguns exemplos. para ver se vocês conseguem formar, na minha opinião de vocês, o que seria um driver. Então, vamos lá. Imagine que a gente tem aqui um circuito digital. E esse circuito digital está operando por zero circuito. Poderia ser um rastrobel, um arduino, enfim. E você quer usar uma perninha, um pinho de saída, para acender um LED. Sendo que tem o seguinte limitante. A corrente máxima que esse dispositivo aqui suporta é 0,5 Pd. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses. Alguns tipos de dispositivos, alguns PICs, eles têm saídas que são configuradas para alta potência. Então, mas não é todos esses dispositivos que vão ser configurados para alta potência. Mesmo assim, alta potência é coisa assim perto de 10 miliampéres, tá? 10, 20 miliampéres já está chegando no limite dele. Então, por isso que quando você for pegar um dispositivo, uma porta de computador, qualquer coisa, né? Que funciona com 0,5 V, a corrente ali que normalmente suporta é uma corrente baixa. Então, se você quer pegar essa informação que está em uma porta, para você condicionar, para ligar um LED, para fazer qualquer outra coisa, você vai precisar condicionar e proteger essa porta de uma alta corrente. Fechando aqui o parênteses, tá? Então, imagine que para esse nosso caso aqui, hipotético, nós temos aqui 0,5 Bd. E nós queremos acender um LED, tá? O LED opera com 2V e 20 miliampéres. Então, você pode pensar, a primeira coisa, talvez, mais higiene que você pode fazer é, ah, vamos montar um circuito com uma resistor. E quando você monta esse circuito, tá? Vamos supor que inicialmente a sua porta tem 0V, tá? 0V com 0V, não passa corrente aqui. O LED, ele não está polarizado, não está passando corrente. O LED, tá? Para que a gente faça uma corrente da ordem de 20 miliampéres, considerando uma queda de tensão aqui nesse diodo LED, que é de 2V, né? Estamos supondo isso. Então, a queda de... Você quer que a corrente que passe aqui nesse resistor, que é a mesma do LED, seja de 20 miliampéres, né? Então, se aqui, essa aqui é 2, aqui tem que ser 3. 3 dividido por 20 miliampéres, dá 150 ohms. Note que é a resistência baixinha, tá? Que a gente tem que ter sempre cuidado, tá? Resistou baixo. Mas vamos ver o que acontece, né? Então, com 0V, nada acontece. O LED não acende e não passa corrente. Por outro lado, né? Quando a tensão passa a ser agora 5V, o que acontece? Você tem uma corrente aqui no LED de 20 miliampéres, mas você está passando a corrente máxima do seu dispositivo. E aí, o que vai acontecer? O seu circuito digital, ele queima. Pode queimar, por exemplo, só a porta. Mas, normalmente, é muito complicado, tá? Você tentar ainda recuperar um dispositivo sem uma porta funcionando. Então, bom, não é uma boa alternativa fazer isso. É como eu já tinha falado. Temos que fazer, de algum modo, colocar uma espécie de interface, tá? Que vai fazer com que a gente coloque 20 miliampéres para o LED. Então, dito isso, tá? Vamos ver esse circuito aqui. Feito com um transistor de junção. Nós colocamos aqui uma resistência de base. Vamos supor que o beta dele é 100. Se o beta é 100, a corrente de base, ela vai ser multiplicada por 100. Nós queremos que aqui, desse lado de cá, passe uma corrente de 20 miliampéres. Aqui tem que passar uma corrente de 0,02 miliampéres. Então, o que é que a gente faz? A gente vê a diferença aqui do potencial, né? Quando aqui for 5 volts, né? Ou VDD. A gente tem que VDD menos essa tensão aqui, de polarização, vamos supor que seria 0,07. Nossa aproximação básica. Dividido pela corrente de LED dividido por beta. Então, a gente tem aqui uma fórmulazinha. Então, a gente vai calcular uma corrente de resistor aqui de 21 kOhm. Então, esse resistor de 1 kOhm, ele vai fazer com que a corrente agora, do nosso circuito digital, ela vai cair de 20 miliampéres agora para 0,02 miliampéres. Então, não, porque se esse circuito for montado, e se o beta for 100 ou acima de 100, esse circuito vai funcionar. Você vai passar com a corrente aqui aproximadamente 30 miliampéres. Agora, se por algum acaso o beta for menor do que 100, esse circuito aqui já tem a sua... Ele não vai funcionar adequadamente. É a única forma de fazer isso, de você... Ah, quem disse que esse circuito aqui está fazendo o quê? Está drivando a corrente. Então, o drive para ativar o circuito do LED, seria esse circuito aqui formado, né, para o resistor aqui, Rb e esse transistor aqui. É a única forma de fazer? Não. Existem várias formas. Não apenas com esse resistor, com o transistor MOSFET, com o transistor do tipo PNP, e com o transistor do tipo PMOS e NMOS. Vamos ver um outro exemplo. Olha esse circuito aqui. Nós não temos nem o resistor de base, não precisa mais. Por quê? Porque esse dispositivo aqui funciona para tensão. Então, se você supõe aqui que seu VT... Vamos pegar uns valores comerciais, né, de... NMOS. É que você vai ter ali o... O VT da ordem de 2 volts, né. Então, passou de 2 volts, ele já tem corrente. Você vai para 0,5 volts, 5 volts, já tem corrente. E desde que esse termozinho aqui, ele seja acima de 200 milis, né, ou, enfim, para a gente aqui, bastaria ser... É... Bastaria ser acima de 20 milis e ter um VDD que seja, por exemplo, que é o menos 1 volt e acima de VT. Então, trabalhando aqui com 3 volts, e tendo isso aqui um pouquinho acima de 20 milis, tá, a gente satisfaz essa corrente aqui. Ou seja, esse aqui vai trabalhar com a máxima corrente possível, ele vai virar uma resistência pequena, tá. Essa resistência aqui, o livro de Sader, ele calcula quando está trabalhando lá com... Ah... O famoso inversor CMOS, tá, é... A corquinha aqui é simples. É uma conta na região do interior, tá. É... E aí, o que é que acontece? Basicamente, esse circuito aqui vai funcionar como uma chave fechada, chave aberta, tá. Isso aqui seria uma chave fechada. Então, chegou 5 volts aqui, chave fechada, passa a corrente aqui, por esse LED aqui, de 20 miliampéres, né. Colocou zero, isso aqui se funciona como uma chave aberta, a autoimpedância, não passa a corrente nenhuma, tá. Essa maneira aqui é até mais inteligente. Agora, qual delas é a melhor? Aí tem muitas coisas... Não é porque, ah, economizou um resistor, que aquela ali vai ser necessariamente a melhor, tá. Essa aqui tem a vantagem de que você tá com folga aqui bastante, né. Então, você não tem aquela preocupação do beta. Mas os transistores, você pode pegar também transistores de configuração da Arcon. Tem um alto beta, que também vai funcionar ali numa margem tranquila. Bom, uma vantagem aqui é que não consome corrente. O outro consome. Mas pode ser que esse transistor aqui, como ele normalmente é um transistor de maior potência, ele pode ser, inclusive, até mais caro do que o transistor e o resistor. Então, vai da questão do projeto de cada um. Você pode até falar, ah, mas, puxa, vai economizar isso a nível de um resistor, um transistor, né. Pode ser uma economia aí da ordem de centavos, de um real, né. Vale a pena? Bom, imagine que você, com isso, vai fazer um circuito, você vai vender, né, e produzir milhares, né, por ano, tá. Então, se você consegue economizar um real, cada real, serão milhares de reais, que você vai ganhar a mais por ano, tá. Então, é uma coisa que você tem que se pensar. Além de que, se você tá gastando componentes a mais que você precisa, você tá também, enfim, você tá atacando o meio ambiente, né, você tá gastando mais, é, tá sendo menos econômico, tá. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, sim. Aí você pode dizer, ah, pessoal, agora entendi o que é um driver. Um driver é um circuito que vai me ajudar a acender um LED. não, não é isso. Tá. Vamos lá. Nós podemos usar esse circuito, por exemplo, para ligar um motor, né, um motor que tá operando com 12 volts, inclusive funciona com correntes bem altas, na hora de 1 ampere, por aí, tá. Então, se esse transitor aqui suportar, se ele consegue suportar a corrente, esse circuito aqui vai funcionar, tá. Olha a outra opção aqui. Estamos usando, tá, para ativar o relé. O que é que é um relé? É um dispositivo que ele funciona como uma chave aberta, ele, ele abre uma chave e fecha uma chave, tá. Sendo que, normalmente, essa chave aqui, que ele abre, fecha de alta potência, né. Pode ser uma, uma coisa que você vai passar aqui, por exemplo, 220 volts, né. Então, você pode usar isso para ligar uma lâmpada, né. Mas, claro, isso aqui você não usa, só para a lâmpada, Esses relés aqui, quando eles funcionam com alta potência, né, eles são chamados de contactor. E aí, você ativa contactores, para, por exemplo, ativar coisas de alta potência. Então, você pode ativar caldeiras, né, aquecedores, esfriadores, motores, lâmpadas, né. E qualquer tipo de carga de potência que você imaginar, um ar-condicionado, né, qualquer coisa, uma bomba, então, muita coisa você consegue fazer com isso aqui. Note que tudo isso começa com um circuitozinho, de baixa potência, que não fornece corrente muito alta, né. Então, você constrói um driver, e nesse caso aqui, o driver, ele é formado pelo transistor, pelo relé. O relé também é uma espécie de driver, né, que ele vai isolar aqui, essa carga aqui de alta potência. Então, você pode imaginar, então, ah, professor, agora já sei o que é um driver. Um driver é um circuito que vai fazer com que a gente ligue dispositivos que possuem alta potência ou demanda de alta corrente, no qual o nosso circuito digital não consegue fornecer. Bom, está quase lá. Vamos a um exemplo que nesse caso não, na questão da porta. Então, considera que esse caso, tá, que é um caso bastante comum, tá, nós temos dois circuitos agora digitais. O circuito digital, ele opera com 0 ou 5 volts, tá, e o outro circuito digital, ele opera com 0 ou 3 volts, tá, mas aí tem um detalhe, você jogar 5 volts para a entrada desse dispositivo aqui, ele vai, ele vai queimar, tá, então, eu quero mandar informação aqui, de 0 ou 1 para esse dispositivo, né, sem queimar esse dispositivo. Como é que eu faço isso? Então, o circuito também que vai fazer isso aqui, note que aqui agora eu estou baixando a tensão, né, também é um drive, tá, então o drive, ele não só condiciona o sinal para sinais com potência maior, como também para sinais de potência menor. vamos dar um exemplo aqui, está no circuito, tá, aqui você pode colocar uma resistência, tá, deixo para vocês tentarem calcular essa resistência aqui, aqui, aqui estão usando um transistor de junção, um resistor de 10kΩ, porque você, não precisa ter uma corrente alta aqui, né, é, a ideia é fazer com que esse transistor funcione com chave, é, chave aberta, chave fechada, tá, está vindo para cá o 3V, tá, então, é, essa lógica aqui, é como se a gente puxasse o zero, note o seguinte, quando a gente mandar 1, tá, quando é 5V, o que é que acontece, isso aqui é a Terra, manda zero para cá, tá, então note que a lógica aqui está invertida, né, quando eu mando 1 vai zero, quando eu mando zero vai 1, tá, aí você pergunta, o drive, ele inverteu, isso não é o problema? Pode ser um problema, pode não ser, né, é, por exemplo, suponha que a gente quer ativar um, um FPGA, ou mandar um aviso, né, o aviso é 0 ou 1, a, o FPGA, ele tem que interpretar esse aviso invertido, por causa do drive, tá, ou no próprio drive, você pode inverter, no próprio FPGA, você pode colocar aqui, antes da pontinha, o FPGA é um circuito, o qual você configura, né, os valores digitais dele, então você, quando você está recebendo aqui, você coloca um, o inversor, e aí você trata o sinal, depois do inversor, tá, você gera um atrasozinho, mas não tem problema, ou você pode também inverter, no seu próprio, o controlador, né, quando você quiser, ó, eu quero ativar aquele motor, ou eu quero mandar a informação, para o FPGA, você já manda ela invertida, tá, então, esse drive aqui, é um driver, mas é um driver, que aplica uma inversão, tá, aqui temos um outro exemplo, também, você economiza um resistor, né, mas aí, claro, tem que ver se esse transistor, porque também, não é mais caro, que os outros dois, além disso, ah, note que esse circuito aqui, também, velho, tá, você podia pensar, note que eu estou usando aqui, né, o NMOS, e estou usando o NPN, né, mas você poderia também pensar, numa maneira de fazer isso aqui, com um PNP, ou com um PMOS, tá, dá para fazer também, na prática, quase todos os transistos, você consegue fazer, um drive, né, bom, agora que vocês já estão, mais ou menos, entendendo o que é um drive, vou deixar um desafio aqui, para vocês, tá, o primeiro que resolver, é, a ideia é a seguinte, quero montar aqui, um driver, tá, e vai passar aqui, né, eu quero mandar esse bit aqui, que é 0,5 volts, tá, tem que chegar aqui, 0,3 volts, tá, quero que vocês façam isso, com um único transistor, que pode ser, o NPN, o PNP, o NMOS ou o PMOS, tá, então, é projetar um drive, não inversor, com um único transistor, tá, ou seja, como é que fica o circuito, aqui desse drive, é o primeiro que mostrar, aqui, uma solução, né, que não queime, nem esse aqui, e que não passa aqui, de 5 volts, vai receber um ponto extra, tá, tem uma maneira, tem uma maneira de resolver, não, tem várias, tá, então, por isso que, estou dando aqui, várias opções, aqui, tá, não há limite de resistores, tá, mas, resistor, somente um, antes de encerrar essa parte aí, de drivers, né, vale a pena mencionar um aspecto, tá, a maioria dos dispositivos digitais, tá, as portas deles, você pode configurar ela como, para ela ser do tipo, dreno aberto, tá, ou coletor aberto, tá, e o que é que é isso, é, essa porta, no caso, quando ela está configurada dessa forma, quando você seta ela igual a 1, você ativa nela uma alta impedância, e quando você coloca o 0, você coloca o 0 mesmo, tá, então, é como se você mandasse 0 ou Z, né, é, e aí, o que é que significa? A alta impedância é um circuito aberto, e 0 não, ele é a terra mesmo, então, ou manda circuito aberto, ou manda 0, e aí, para você fazer, um, uma interface, né, ou para você fazer um drive, você não precisaria de transistores, né, bastaria você configurar essa porta digital aqui, para trabalhar, com a lógica dele não aberto, né, e aí, basicamente, você iria colocar um resistor aqui, que é chamado de resistor de pull-up, tá, como é que funciona isso, você bota o resistor aqui, e liga os dois fios, tá, então, quando você mandar, é, uma aqui, você está mandando, alta impedância, ou seja, você está mandando um circuito aberto, circuito aqui, aliado, então, o que você tem, você tem 3 volts, tá, não passa corrente nenhuma, 3 volts, está vindo para cá, tá, quando você manda a zero, o que acontece, ele está aterrando aqui, então, esse 3 volts aqui é aterrado, está passando uma corrente para cá, é, mas aqui está em zero, então, esse circuito aqui vai para zero, tá, e assim, é uma maneira bem mais simples, né, então, lembre-se, sempre antes de pensar em fazer, um drive, né, verifique aí, as possibilidades mais simples, né, verifique a possibilidade, de utilizar uma lógica, de lendo aberto, e aí, pessoal, então, chegamos finalmente, aos estágios de saída, então, o que é que seria um estágio de saída? O estágio de saída é, normalmente, temos uma amplificação, quando nós queremos amplificar um sinal, esse sinal pode ser um sinal biométrico, um sinal que venha de um processamento digital, pode ser um sinal que venha de um amplificador operacional, né, que tem ali, ele opera, tá, mas ele tem ali suas limitações na corrente, e aí, você quer pegar esse sinal, e quer jogar isso numa antena, que vai puxar uma alta corrente, você colocar no alto-falante, também, tem baixíssimas impedâncias, fonte de ouvir, ou você vai, de repente, ligar num circuito que vai ter um... né, um dispositivo, um transgreditor, que ele vai estar ali puxando a correntezinha, para ele operar, seja qual for, você, você quer, você não quer comprometer o seu amplificador, você quer isolar, né, você quer proteger o seu amplificador de altas correntes, e o estágio de saída, que normalmente vai denundar altas correntes. Então, basicamente, um estágio de saída, tá, ele é um driver, né, que ele condiciona um sinal de um amplificador, para o uso final, né, ou seja, pode ser para uma... para um fone de ouvido, pode ser para um alto-falante, pode ser para uma antena, enfim, para qualquer coisa, tá, e aí, temos aí os famosos estágios de saída. Bom, quais são as características do estágio de saída? Tem que ter, primeiro, impedância de entrada muito alta, e impedância de saída muito baixa, tá, para que você tenha uma boa transferência de potência, né, para que você não perca atenção quando você ligar a sua carga, que vai ter ali uma impedância muito baixa. Então, nós conhecemos já um amplificador que já tem essa característica, que é o dreno comum e o coletor comum. Todos eles, eles são, eles podem ser utilizados para fazer um estágio de saída, tá, e aí, esse estágio de saída aqui, mais simples, ele é chamado de estágio de saída classe A. tá, esses estágios de saída, eles são medidos em categoria, né, tem classe A, tem classe, né, tem classe A, classe B e classe A, e essas classes normalmente, elas vão informar a questão do rendimento, tá, então, basicamente, esse circuito aqui, por exemplo, ele está usando aqui uma foto de corrente constante, porque nós já sabemos que essa foto de corrente aqui é um espelho de corrente, né, então você vai estar sempre puxando a corrente para cá, tá, então essa potência aqui, a potência desse circuito está sempre sendo consumida, tá, independente do que a carga está sendo alimentada ou não. Mas já esse transistor não, esse transistor, agora ele joga, ele vai jogar uma corrente para cá, agora ele vai cortar, e vai deixar atuar apenas essa fonte de corrente, tá, Então esse transistor, algumas vezes, ele não vai consumir potência, tá, algumas vezes ele, ele, ele não vai dissipar potência, algumas vezes ele vai abrir, né, mas esse de baixo aqui não, ele está sempre conduzindo, tá, então esses, 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 é, os sucadores do tipo classe A, né, esses estados de ciberclasse A, eles têm normalmente uma baixa eficiência, porque vai estar no transistor sempre consumindo potência, Então se você calcula o rendimento, que é a potência utilizada, que é a potência na carga, e divide pela potência total aqui, né, que está sendo consumida, o que ocorre é que, você vai ter um valor, é, baixo comparado com os outros tipos. Bom, aqui só para comentar, tá, existe uma configuração conhecida como, a estágio de saída classe B, tá, normalmente se usa dois transistores, tá, então, dependendo da tensão aqui, ora, esse, transistor aqui, ele vai operar, depois você aumenta essa tensão, você aumenta esse VGS, essa, essa tensão aqui, aumenta, esse transistor aqui, ele transmite a corrente para esse resistor, né, e quando é na hora de puxar a corrente, esse aqui para de funcionar, esse aqui funciona, tá, o problema dessa configuração, né, e essa aqui também é bem semelhante, tá, a mesma coisa com transistores de junção, é que pode ter ali um meio, em que nenhum dos dois transistores aqui, vai fornecer a corrente, quando você está no zero, beleza, porque é zero volts, mas se você aumentar um pouquinho do zero, pode ser que você não passe essa tensão aqui, de VT aqui, né, e aí, esse circuito aqui está no corte ainda, tá, a mesma coisa aqui, se você não, não aumentar aqui, com VDE aqui, de polarização, esse diodo aqui não conduz, e portanto, isso aqui não passa, então você tem ali uma, o que acontece, você melhora a potência do seu circuito, por quê? Porque a tensão, ela vai ficar quase toda aqui, né, você vai ter uma queda aqui, que vai ser a diferença, né, e a corrente passando apenas em um único transistor, então você melhora bastante a eficiência, porque é que você paga, você gera uma distorção aí no meio aqui, que é chamada de distorção de cruzamento, e aí, esse amplificador aqui, classe B, ele é o que apresenta melhor rendimento, tá, existe uma outra alternativa, que é o classe AB, que você vai tentar polarizar isso aqui, de tal maneira que, esses dois, né, transistores aqui, ou esse ou esse, eles vão estar sempre consumindo uma correntezinha aqui, para manter isso aqui no zero volts, então você volta aquele problema do classe A, vai ter sempre uma corrente ali, que vai estar sendo dissipada, tá, mas em compensação você evita, esse problema aqui do cruzamento, tá, então, enfim, vou deixar para vocês dar uma lenda nisso aí, tá, essa parte aqui é interessante, tá, mas para tentar desenvolver o estágio de saída, aqui para o nosso curso, tá, eu não vou, inclusive, cobrar isso aqui, esse conteúdo de estágio de saída, na prova, né, mas, o que é que eu vou cobrar, eu vou cobrar, e você saiba fazer, por exemplo, um modelo pequeno de sinais disso aqui, calcular a resistência de saída, a resistência de entrada, isso aqui é a coisa que dá para fazer, isso aqui eu vou deixar para vocês, avaliado, viu pessoal, bom, no mais, eu deixo para vocês dar uma lida ali no capítulo 14, né, para a seção 14.5, vale a pena, continuando ali, acima, né, tem também bastante coisas interessantes, tem um modelo lá, para o circuito integrado, então, recomendo ali vocês dar uma olhada, mas, em termos de assunto, a gente fica por aqui, bom pessoal, com isso fechamos essa parte aí, tá, dos estágios de saída e drivers, tá, lembrando que essa parte, assim, de classificações dos estágios de saída, eu não vou cobrar essa parte não, tá, nem cálculo de rendimento, nem essas coisas, tá, vocês vão notar lá que, no livro, vocês vão encontrar fórmulas aproximadas, elas vão ser úteis, tá, no caso de você trabalhar com isso aí, é mais, como é muito aproximado, enfim, para a gente, vamos trabalhar como? Avaliando o modelo pequeno de sinais, calculando resistência de entrada e resistência de saída, isso é o que vai ser importante para nós, tá, bom, vamos ter ainda mais uma última aula, que é sobre o par diferencial, e o modelo do amplificador CMOIS, né, que é um, vocês vão, com certeza, já viram esse modelo, naquele arquivo lá dos projetos, né, de assunto de projetos, tá, é aquele circuito ali, basicamente é só comentar aquilo ali, e fazer uma breve análise do par diferencial, tá, então, com isso a gente fecha todo o assunto que vamos ver, é, no nosso curso, tá, e é o assunto, vai ser para avaliação, tá, o par diferencial, já aviso, vamos ver ele considerando, transistores de junção, e o transistor atmosférico, bom pessoal, por hoje é só, um abraço a todos, e até a próxima.